E além desses cuidados que o técnico ou tecnólogo em radiologia tem que tomar nos diversos procedimentos de ressonância magnética, existem também, assim como em outras modalidades diagnósticas por imagem, as sinalizações e as placas que ficam coladas pelos diversos setores de ressonância magnética, sinalizando onde o indivíduo pode andar com objetos metálicos ou lugares que ele tem que ter precaução em andar com objetos metálicos e certos lugares que ele não pode, de jeito nenhum, adentrar com objetos de densidade metálica, ferromagnéticos. Então, vou colocar para vocês aqui alguns símbolos, algumas placas que são utilizadas em setor de ressonância magnética com o intuito de sinalizar e chamar a atenção das pessoas que andam por ali e para ter uma certa limitação com esses objetos naquela área. Então, está aqui, esses são alguns dos objetos, algumas das placas que são sinalizadas, que são colocadas aí no setor de ressonância magnética para sinalizar. Então, aqui tem a plaquinha aqui da plaquinha de cor verde, que ali você tem livre acesso a objetos de ressonância magnética, objetos metálicos. Tem a plaquinha amarela, que é para você ter atenção, muita cautela com equipamentos, com objetos metálicos, objetos metais, né? Então, você tem que ter uma atenção até onde você vai com esses objetos metálicos. E tem a placa do símbolo vermelho, que você não pode adentrar, passar com objetos de densidade metálica. Também existe um recurso bem interessante e muito usado em setores de ressonância magnética. São aqueles equipamentos onde detecta densidades metálicas quando ultrapassa ele, igual existe em aeroporto. Então, aí, em algumas clínicas e hospitais existem essa parte aí do corredor, né? Eles geralmente colocam num corredor onde você passa por esse detector de metal, primeiro, antes de ir para a sala de ressonância magnética ou para a área de ressonância onde tem o equipamento de ressonância magnética. Então, aí, é um recurso bem útil dentro do setor de ressonância magnética, onde, ao se passar por esse detector, ele apita e sinaliza que você tem alguma parte do corpo ou algum objeto metálico com você quando você entra dentro da sala de ressonância magnética. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos recapitular aqui uma série de instruções e precauções que devemos praticar dentro de um setor de ressonância magnética ao executar um exame de ressonância magnética. Primeiro, uma coisa muito importante, sempre manter a porta fechada de uma sala de ressonância magnética por conta do campo magnético que é criado ali pelo equipamento de ressonância. Então, sempre manter a porta fechada de uma sala de ressonância magnética para não causar a atração desses objetos ferromagnéticos e aí virar uma arma contra o paciente quando ele está ali dentro do Gendron, do Magneto. Usar o intercomunicador que fica na sala de comando, onde o operador fica, com o paciente, que é aquele equipamento que você tem contato com o paciente frequentemente. E aí, sempre falar para o paciente, quando estiver deitadinho lá na mesa, ele utilizar do sinalizador de chamada, que é em formato de uma pera, tipo aquela perinha que você afere pressão. Então, a gente coloca uma daquela lá na mão do paciente para ele pressionar caso ele sinta algum desconforto, alguma área quente do corpo, queimadura, está tomando choque. Então, você tem que orientar o seu paciente a pressionar essa pera de chamada e aí você se comunica com ele ou rapidamente você adentra dentro da sala de ressonância magnética e vê o que está ocorrendo. Pacientes e acompanhantes que forem ficar dentro da sala de ressonância magnética devem retirar toda a roupa, todo o objeto metálico do corpo, brinco, joia, pulseira, chave, celular, tudo que seja metálico antes de entrar dentro da sala de ressonância magnética. Então, a orientação é que a gente leve o paciente para o provador, dê uma roupa, um avental descartável para ele, tem que aconselhar ele tirar tudo do corpo. E assim, quando ele sair desse banheiro, você tem que observar esse paciente, atestar que ele não está com nenhum objeto metálico no corpo para que não ocorra um acidente quando ele entrar dentro da sala de ressonância magnética e iniciar o exame. Outra coisa também bem importante, orientar o paciente quando for fazer o exame, não ir maquiado, não ir com hidratante, porque a maquiagem tem flocos metálicos ali na sua composição e isso gera interação com o campo de radiofrequência que vai ser gerado ali sobre o corpo desse paciente. Isso pode causar irritação na sua pele. Esse floco que está misturado ali nas maquiagens, isso vale muito para as mulheres que usam maquiagem frequentemente. Hidratante também prejudica a supressão de gordura, então isso afeta muito a qualidade da imagem. Então também não usar desodorante hidratante ou hidratante corporal também, que isso prejudica a supressão ali, a extração da informação daquela região e aí não gera a imagem como deve e causa uma imagem de baixa qualidade. Tatuagens também, a gente tem que ter muito cuidado com as tatuagens. Algumas tatuagens, agora não, mas antigamente eles usavam composição ali na tinta que tinha metal nessa composição do líquido da tatuagem. Então isso, em contato com o campo de radiofrequência ali que vai ser gerado, começa a interagir as partículas, os átomos ali que compõem ali a substância do líquido da tatuagem e faziam que as tatuagens ficassem vermelhas, isso aí irritando a pele do paciente. Outra coisa também bem importante, então essas tatuagens bem antigas tem esse ferro na composição aí da tinta. As de agora já não tem tanto essa quantidade de ferro ali para poder colocar na composição da tinta, mas as antigas tinham esse problema que irritava muito ali, esquentava a região da tatuagem. Tá bom, gente? Então, esses são os conceitos, os alertas, as informações muito importantes que têm segurança, que nós devemos tomar quanto operador, segurança em ressonância magnética, antes de iniciar o exame aí com o paciente. Tá bom, gente? Então a gente fica aqui mais uma aula, repito mais uma vez, assistam os vídeos, façam anotações e também leiam as apostilas, porque todo o conteúdo que eu estou falando aqui, toda a informação é baseada no conteúdo da apostila. Então, você lendo a apostila, assistindo o vídeo e fazendo anotação, você vai ter um rendimento melhor e maior na absorção das informações de cada aula aqui do curso de ressonância magnética. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui, uma boa noite a todos e até a próxima aula.